A CIDADE NO BRASIL Um, dois, três, dois, três... Eles são rápidas! Não é bom, não é bom, não é bom... Não é bom, Ah! Não é bom, vai lá... Não é bom dizer para os fome. É um fome engraçado... Vocês estão ótimos... Ótimos! Isso é uma aparição dos deus-cristo-sustitados. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu não vou comer! Eu não vou comer! Eu não vou comer! Eu não vou comer! Eu não vou comer!